Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo, é isso aí com mais uma super dica, é isso aí, vamos voltar aqui e falar um pouco mais do Tracks of Europe 3, né, passando aqui dicas do game, à medida que eu vou aprendendo também, vou ensinando a vocês aí, beleza galera? Então vou lá, né, então assim, eu recebi muita, né, algumas mensagens, né, da galera reclamando desse processo de acelerar, o acelerador, né, também do freio, né, que você tem que ficar puxando aqui pra cima, né, pra acelerar, se você colocar aqui, por exemplo, o caminhão praticamente não sai do lugar, tem que ficar puxando pra cima, então é isso aí que eu vou trazer pra vocês agora galera, como você tirar isso, né, então pode olhar aqui, aqui você tem que ficar puxando, quando eu comecei, primeira vez que eu joguei esse jogo, né, achava que era problema, achei que era o jogo, os caminhões que não andavam nada, cara, porque eu apertava e ficava até aqui no meio, mais ou menos, né, opa, apertava e ficava no meio aqui, mais ou menos, e aí o caminhão não passava dessa velocidade, ficava aquela coisa devagar, falei, cara, mas que caminhão lento, né, mas na verdade você tem que puxar até pra cima, pra acelerar no máximo, né, então é o seguinte, só que tem muita gente que não gosta disso aqui, né, eu vou mostrar pra vocês aqui como que você muda isso para, é, como se fosse outro jogo normal, né, que é só você apertar que vai acelerar e vai embalando aos poucos, né, então é isso aí, não precisa você ficar puxando o dedo pra cima, pra acelerar aí no máximo, então é o seguinte, galera, é uma coisa simples, né, pra isso você apertar lá no pause, né, lá no cantinho direito, lá em cima, onde tá aquela luzinha, do lado da luzinha, eu vou, vou, esse aqui galera, eu vou marcar, tem pessoas que tem dificuldade de achar, outras não, então fica bem no cantinho mesmo, nem em cima, lá no cantinho mesmo, né, o botão de pause, né, a galera, principalmente a galera que tá iniciando o jogo, né, muitas vezes não sabe, quem conhece o jogo, lógico que vai saber, né, mas clicou aqui no pause, né, você vai clicar ali em cima, tem armazenar, né, você vai clicar em definições, né, do lado de armazenar aqui, definições, clicou em definições, do lado direito ali tá escrito acelerador e pedais de freio, né, então tá ali, essa forma de acelerar, que você tem que ficar puxando o dedo pra cima, chama-se botões progressivos, né, então por isso, tem aqui a opacidade dos controladores, mas enfim, então se você quiser tirar esses botões progressivos e colocar botões normais, é só você colocar aqui botões normais, certo, e isso aqui, aí o caminhão vai voltar, agora não precisa você ficar puxando o dedo pra cima, colocou esse aqui, você pode voltar lá, que agora não tem essa forma, se você acelerar aqui, que ele já vai, ele já vai embalar aos poucos, né, então basta você acelerar que vai embalando aos poucos, até ganhar uma velocidade legal, beleza galera, então essa aí é a dica pra vocês aqui, mais uma dica do Trucks of Europe 3, né, então a galera tá reclamando muito aí, mas tem essa forma aí, galera, tem as duas formas, aí você pode jogar nessa forma de, onde você pode acelerar até no máximo, aí sai cantando pneu, né, ou você pode deixar nessa forma aqui, que é a forma normal dos outros jogos, né, você aperta ali, né, e o caminhão vai acelerando aos poucos, vai no automático, né, vai trocar de marcha sozinho, ali com os poucos, né, então isso aí, feito tudo automaticamente, né, então isso aí, então seja, né, mais uma dica pra vocês aí, trazendo aqui mais, né, mais dicas desse novo jogo, né, que acabou de chegar aqui para celular, lá, beleza galera, então isso aí, vou ficando por aqui, deixa aquele grande abraço, obrigado a todos mais uma vez, até o próximo vídeo, até a próxima live, é claro, né, se Deus quiser, galera, valeu, fui!